Música Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site, esme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Nós vamos vencê-lo! Os alunos de nossos CEMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número. 9165-8345. Anota aí! 9165-8345. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Os nossos estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental Vem aí, Língua Portuguesa Bom dia, crianças! Tudo bem? Sou eu aqui hoje novamente, professor Júnior, lá da Escola Zeneida Para trabalhar a Língua Portuguesa Mais uma semana com todos os alunos do 4º e do 5º ano Como que foi? Como que vocês estão se sentindo? Como que estão as atividades até agora? Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Eu espero que sim Nós temos preparado aulas com todo carinho e dedicação Para que vocês possam, nesse tempo de distanciamento social Continuar aprendendo e continuar estudando Tudo bem? Para a aula de hoje, o que nós vamos precisar? O nosso material de rotina O caderno, o lápis, a borracha E as atividades impressas que vocês têm recebido lá na escola Certo? Então procurem lá as atividades de Língua Portuguesa Dessa semana Para o 4º e 5º ano No nosso caderno, nós vamos caprichar Colocar a data O nome completo E aula de Língua Portuguesa Lembrando que a data de hoje 13 de julho de 2020 Quais são os objetivos da nossa aula? Nesta aula de hoje, nós vamos Identificar a ideia central dos textos Demonstrando compreensão global Então nós vamos ler diversos textos E identificar o enredo O que que forma, o que que conta a história Desses textos Além de identificar concordância verbal E nominal em textos Só para relembrar Desde que as aulas começaram a ser Transmitidas diretamente para o 4º e 5º ano Nós já estudamos diversos tipos de textos Lá na semana 6 Com a professora Maria Simone Nós estudamos as biografias e autobiografias Vocês estão lembrando? Também na próxima semana Estudamos os contos O gênero textual conto Com a professora Lucimara Na sequência Vocês tiveram uma semana de aulas comigo Onde nós trabalhamos com textos informativos Que utilizavam recursos gráficos Depois veio a professora Elisane Trabalhando reportagens, notícias Depois a professora Maria Rosa Com as tirinhas Que eu espero que vocês lembrem A professora Vanessa Que trabalhou com os mitos Semana passada Vocês tiveram novamente A professora Lucimara Trabalhando gênero textual diário E hoje A partir de hoje Nesta semana Que gênero textual nós vamos trabalhar? Alguém aí tem uma dica? Nesta semana Nós trabalhamos Trabalharemos com gêneros textuais Canções e poesias Vocês gostam de canções Poesias? Sabem como esse gênero textual Se forma? Como que ele é composto? Como que ele se apresenta? Vocês gostam de trabalhar com canções e poesias? Pois esta semana Nós vamos conhecer várias delas Quais são as características Desse gênero textual? Que características em comum Possuem canções e poesias? Você sabe me dizer? Entre estas características Nós temos Que canções e poesias Fazem da língua O instrumento artístico Capaz de tocar A sensibilidade do destinatário Ou seja Quem lê Os textos As canções As poesias Quem lê Quem ouve Quem acompanha Esses gêneros textuais Comumente Podem se sentir sensibilizados Esses textos Esses textos Podem trazer Questões sentimentais Amor Carinho Saudade Esses textos São constituídos De versos E agrupados Em estrofes Então Diferentes dos textos Que nós vimos Já nas outras semanas A forma com que Estes se apresentam Em versos E estrofes É uma característica Das canções E poesias Caracterizam-se Pelo ritmo Quando nós vamos Fazer a leitura Ou ouvir Uma canção E uma poesia O ritmo Com que ela É lida Com que ela Se apresenta Faz parte Da composição Desse gênero textual Nós também Temos que Canções e poesias Trabalham com Recursos expressivos Com a linguagem Poética E também Utilizam figuras De linguagem Conotativa Ou seja Uma maneira De expressar Um modo De dizer Que tem Uma linguagem Figurada Ou seja Que apresenta Um significado Diferente Daquele Que realmente Está escrito Nós vamos ver Isso Nos nossos Próximos Exemplos E para Iniciar Então O nosso trabalho Com o gênero Com o gênero Que nós vamos Trabalhar Essa semana As canções E poesias O professor Trouxe A primeira Música Para vocês Eu gostaria Que vocês Prestassem Bastante Atenção É uma Música Antiga Eu espero Que vocês Gostem E tem Muita coisa Para a gente Aprender Com ela Vamos lá Música Música Conheço Música E o rapaz E o rapaz Coração duro Coveinho Foi falar Música 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 O pobre velho calado Pegou Pegou o couro Chorando 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 Ele pediu O velhinho O velhinho comovido Para não Para não ver o neto Chorando Partiu o couro No meio E pro netinho E pro netinho Foi dando O menino Chegou em casa Seu pai Foi lhe Perguntando Pra que Você Quer este couro Que seu avô Ia levando Música Disse o menino Ao pai Um dia Vou me casar O senhor Vai ficar Velho E comigo Vem morar Pode ser Que aconteça De nós Não se Combinar Esta Metade Do couro Vou dar Pro senhor Levar E aí pessoal Vocês gostaram Dessa canção? É uma música Muito diferente Ela apresenta Uma linguagem Que nós não estamos Muitas vezes Acostumados a ouvir E é a partir Desta linguagem Que nós vamos Começar Os nossos trabalhos A partir de agora Vamos lá? Então esta É a organização A escrita Da música Couro de Boi Então vejam Que nós temos O título Couro de Boi Aqui nós temos Quem escreveu A canção Os compositores Palmeira e Biá Lá no ano De 1954 Então esta música Ela já tem Mais de 60 anos Vejam que a música Diz o seguinte Conheço um velho Ditado Que é do tempo Dos agais Diz que um pai Trata dez filhos Dez filhos Não trata um pai Sentindo o peso Dos anos Sem poder mais Trabalhar O velho Peão Estradeiro Com seu filho Foi morar O rapaz Era casado E a mulher Deu de implicar Você manda o velho Embora Se não quiser Que eu vá E o rapaz Coração duro Com o velho Foi falar Para o senhor Se mudar Meu pai Eu vim de pedir Hoje Aqui da minha casa O senhor Tem que sair Leve este couro De boi Que eu acabei De curtir Para lhe servir De coberta Aonde o senhor Dormir O pobre velho Calado Pegou o couro E saiu Seu neto De oito anos Que aquela cena Assistiu Correu atrás Do avô Seu paletó Sacudiu Metade Daquele couro Chorando Ele pediu O velhinho Comovido Para não Ver o neto Chorando Partiu o couro No meio E para o netinho Foi dando O menino Chegou em casa Seu pai Foi lhe perguntando Para que você Quer este couro Que seu avô Ia levando Disse o menino Ao pai Um dia Vou me casar O senhor Vai ficar velho E comigo Vem morar Pode ser Que aconteça De nós Não se combinar Essa metade Do couro Vou dar Para o senhor Levar Então vejam Gente Que esse texto Que é uma canção Ele está organizado Dentro daquelas Características Que o professor Falou no começo Da aula Que as canções E poesias Possuem Veja Ele é utilizado Em versos Então cada linha Que eu tenho Aqui nesta música Eu chamo de verso E um conjunto De versos Eu chamo de Estrofe Então aqui nós temos A primeira estrofe Que está composta Por 3, 4, 5, 6 7 versos Então esta canção Ela possui Essa característica Vejam que Quando os cantores Cantavam a música Eles possuíam Um ritmo Quando o professor Leu Esse ritmo Já não estava Tão evidente Então a canção Ela tem essa característica De um ritmo Uma melodia Que envolve Toda a letra Se a gente olhar Então Essa característica Essa música Ela está dentro Das características Das canções Para que a gente Entenda E compreenda Melhor Esse texto O professor Vai perguntar Para vocês Qual é a ideia Central do texto O que é que Esse texto Traz no seu enredo Qual é a história Que movimenta Toda esta canção Vocês sabem me dizer É a história De um filho Que Acaba pedindo Para que o pai Vá embora Então ele acaba Desprezando O pai Certo? Então a ideia Central do texto É um pai Que foi abandonado Pelo seu filho Repare que Dentro De algumas estrofes A partir de agora O professor Vai começar A trabalhar Questões Mais voltadas Para a língua portuguesa E a segunda Atividade Traz exatamente isso Nós precisamos Identificar Os verbos Da primeira E da última Estrofe Da canção Vejam Verbos Como vocês já estudaram São as ações Ações Estados Ou fenômenos Da natureza Então Tudo aquilo Que é ação Dentro da primeira E da última Estrofe Nós vamos destacar Vocês Vocês conseguem Me dizer Aonde tanto Tem verbo Nessas Nestas Estrofes Pensem lá Um pouquinho Para facilitar Para vocês O professor Vai destacar Aqui agora Na TV Todos os verbos Em vermelho Vejam só Nós temos Entre os verbos Lembrando Verbos São ações Estados Ou fenômenos Da natureza Então Conheço Eu conheço O verbo Conhecer Outra aqui Morar Implicar Falar Acontecer Inúmeros versos Aparecem Nessa canção Então só para relembrar E identificar Retomar aquilo Que vocês já estudaram Que verbos São estados Ações Ou fenômenos Da natureza Quando nós falamos Em verbo Não tem como Nós não Falarmos também Sobre sujeito O que é o sujeito? Já que o verbo É uma ação Um estado Ou um fenômeno Da natureza O sujeito É aquela pessoa Ou aquele ser Que executa A ação Então Nessa atividade Aqui Que é a atividade 3 O professor traz O seguinte Olha Identifique Quem é o sujeito De cada ação verbal Na primeira E na última estrofe Dos verbos Em negrito Então aqui estão Em negritos O verbo Conheço Trata Foi morar Era Deu Vai E combinar Então assim Quem Se esses são os versos O professor quer saber agora Quem são os sujeitos Ou seja Quem praticou Essa ação Né Vejam lá Conheço Um velho ditado Quem praticou Essa ação De conhecer O velho ditado Eu Ó Eu conheço Um velho ditado Então ali Eu tenho o verbo Que é conhecer Né E o sujeito Sou eu Que não aparece ali Diz que um pai Trata dez filhos Quem trata dez filhos Um pai Então vejam aqui Gente Que eu tenho um pai Que é um sujeito Que está no singular Ou seja É uma pessoa só E o verbo Também está no singular Que é Trata Né Dez filhos Não trata um pai Veja como que a música Apresenta Esta Esta frase Dez filhos Não trata um pai Quem não trata um pai? Dez filhos Só que reparem o seguinte Que aqui Dez filhos O sujeito está no plural Por quê? Porque é mais de uma pessoa Que está executando A ação de tratar E o verbo Continua no singular Então aqui não está concordando Sujeito e verbo Porque vejam O sujeito Aqui está no plural Dez filhos E o verbo Está no singular Trata Então aqui está dando Uma Uma Um conflito Né Nós já vamos voltar Nessa questão aqui Para a gente ver Como que nós podemos Melhorar isso Né Foi morar Quem foi morar? Ó O velho peão estradeiro Então o velho Peão estradeiro É o sujeito Foi morar É o verbo O velho foi morar O velho Vejam Um indivíduo só Sujeito no singular Foi morar Verbo no singular O rapaz Era casado E a mulher Deu de implicar Então a mulher Deu de implicar Quem que deu de implicar? A mulher Então o verbo E o sujeito Eles estão concordando Né Outro exemplo aqui Ó O senhor vai ficar velho Quem vai ficar velho? O senhor Então sujeito O senhor Vai É o verbo Pode ser que aconteça De nós não se combinar Então veja como que a música traz Quem não vai se combinar? Nós Então o sujeito aqui É nós Que é um sujeito no plural Se combinar Está no singular Outra vez aqui Houve um conflito Entre verbo e sujeito Como que nós poderíamos fazer Para tentar arrumar Então aqui é onde diz Dez filhos trata E aqui é onde diz Nós se combinar O que que nós poderíamos mudar Para que essa canção Ficasse um pouco mais agradável E correta no sentido Da concordância Vamos ver Opa Se nós mudarmos aqui Diz que um pai Trata dez filhos Dez filhos não tratam um pai Então vejam Um pai Sujeito no singular Trata Verbo no singular Dez filhos Sujeito no plural Tratam Verbo no plural Então eu mudei aqui Eu flexionei o verbo Para que ele concorde Com o sujeito A mesma coisa acontece aqui Pode ser que aconteça De nós não Combinarmos De nós não combinarmos Então também Flexionei o verbo Para que concorde Com o sujeito Vocês acham Vocês conhecem Pessoas Que falam Da maneira Similar Ou parecida Com os cantores Da nossa canção Onde geralmente Que essa forma De falar Ela está presente Eu por exemplo Conheço pessoas Que falam De maneira Muito parecida Com os cantores Da nossa música Então a forma Com que eles falam Muitas vezes Não concordam Sujeito E verbo Acaba ficando Um jeito Meio estranho De ouvir Mas será que Esse jeito estranho É uma maneira Errada De nós Falarmos Existe Uma concordância Que a gente chama De concordância Não padrão Ou seja A maneira Com que as pessoas Falam muitas vezes É diferente Da norma culta E por que Que nós estamos Estudando isso Aqui na língua portuguesa Porque em determinadas Situações A maneira Com que nós Escrevemos E falamos Precisa estar De acordo Com as regras O professor Trouxe um vídeo Agora Que fala Sobre A Maneira Com que a variação Linguística Ou seja Com que a forma Diferente Que as pessoas Falam Se apresentam E precisam Ser respeitadas Vamos ver? Bicicreta Pobrema Dois real Eu trouxe São palavras E expressões Que não estão erradas O nome disso É variação linguística Um fenômeno natural Que ocorre Porque as línguas São dinâmicas Vivas E a região A idade A classe social A escolaridade Do falante Influenciam Na maneira Em que se fala Se corrigirmos Alguém que fala As bicicreta É azul Estaremos praticando Um preconceito Linguístico Inadequado Seria escrever Essas palavras Em uma redação Falar em uma situação Formal Como um discurso Por exemplo Porque essas situações Pedem a norma Culta da língua Portanto Nem sempre Falar Errado É errado Viram só no vídeo Que a maneira Com que as pessoas Falam Com que as pessoas Se comunicam Ela pode variar Ela pode variar De acordo com o lugar Onde ela mora Ela pode variar De acordo com a idade Que ela tem De acordo com A posição social Que ela ocupa Mas a língua portuguesa Ela estabelece um padrão E é esse padrão Que nós utilizamos Na escola Por isso que Quando nós recebemos Muitas vezes Alunos que vêm De outros estados Ou alunos Que moram Moravam Na zona rural Por exemplo E vêm estudar Na zona urbana E que se comunicam De uma maneira Diferente A maneira Com que essas pessoas Falam Não é uma maneira Errada É uma variação Da língua Porque a língua Portuguesa É uma língua Dinâmica Porém Porém Existe um padrão De reescrever De se comunicar Que precisa ser estudado Para que nas situações formais Esse padrão Possa ser utilizado E é esse padrão Na língua portuguesa Que nós estudamos Aqui na escola Certo? Então vejam só Diante de tudo isso Que nós já vimos O que é concordância verbal E nominal? Vamos ver aqui Por exemplo Eu conheço um velho ditado Nesta frase Eu tenho Aqui em azul O sujeito Que sou eu E em vermelho O verbo Que é conheço Então eu conheço Se eu mudar o sujeito Por exemplo E colocar Maria Dizer Maria conheço Um velho ditado Opa Não deu certo Não combinou Não concordou Sujeito e verbo Então eu preciso Preciso fazer uma concordância Se o sujeito ali Vai ser Maria Eu posso dizer Que Maria Conhece Um velho ditado Certo? Então eu estou concordando O sujeito Com o verbo Isto é concordância Aqui embaixo Nós temos um exemplo Lá da canção Que nós conhecemos Dez filhos Não tratam Um pai Ou Dez filhos Não trata Um pai Vejam só Dez filhos Está no plural Tratam Está no plural Então aqui Concordou Vejam aqui embaixo Dez filhos Não trata Um pai Dez filhos Plural Trata Opa Trata Está no singular Então eu não consigo Fazer essa concordância Eu preciso Flexionar o verbo Para Tratam E aqui a gente tem que ficar atento Em várias Características Na frase Que podem Determinar Quem vai flexionar Por exemplo Se o sujeito é feminino Ou masculino Por exemplo Assim Maria está assustada João Está assustado Vejam só O feminino E o masculino Divergem Diferem O singular E o plural É a mesma coisa Então nós precisamos Identificar se o sujeito Está no feminino Se o sujeito Está no masculino Se o sujeito Está no singular Ou se ele está no plural Isso é concordância Verbal E nominal Concordância verbal Quando nós flexionamos O verbo E nominal Quando o nome Ele pode ser No singular No plural No feminino No masculino Para fixar Essa nossa Essa nossa Atividade O professor Trouxe esse exercício Vejam só A atividade Número 1 Traz o seguinte Flexione os verbos Que estão entre parênteses De maneira que Concordem com os sujeitos De cada frase Então olhem só Na atividade Atividade A O professor tem lá Os soldados Capturar Os terroristas Como que eu vou Flexionar o verbo Para que ele concorde Com o meu sujeito Os soldados Capturar Os terroristas Eu posso utilizar Aqui o que? Os soldados Capturaram Os terroristas Certo? É uma maneira Que eu posso Flexionar o verbo E ele Concordar Com o sujeito Vejam aqui Na letra B Por exemplo Nós temos o verbo Sobrar Sobrar Alguns doces Da festa Como que eu posso Flexionar esse verbo Para que ele Caiba Aqui E concorde Com A minha frase Vejam só Eu posso utilizar Sobraram Alguns doces Da festa Ou Sobrarão Alguns doces Da festa Aqui Veja por exemplo O professor colocou Duas alternativas Porque Depende muito Do tempo verbal Se a festa Já aconteceu Eu posso dizer Que sobraram Alguns doces Da festa Caso a festa Ainda vai acontecer Mas eu sei Que eu fiz doces A mais Eu posso dizer O que? Sobrarão Alguns doces Da festa Então o verbo Pode ser Flexionado De diferentes maneiras Dependendo do tempo verbal Na letra C O professor trouxe aqui Faltar Poucos minutos Para o jogo acabar Como que eu posso Flexionar o verbo Nesse sentido Para que ele concorde Dentro da minha frase Ó Faltam poucos minutos Para o jogo acabar Aqui o verbo Foi flexionado E agora está Concordando Dentro da frase Aquele rapaz E esta moça Assinar O divórcio Como que eu posso Flexionar o verbo Aqui para que ele concorde Ó Aquele rapaz E esta moça Assinaram o divórcio Ou assinarão o divórcio Assinaram Caso eles já tenham feito E assinarão Caso eles ainda vão assinar Certo? Letra E O verbo chegar Vamos lá Ó Em breve Chegar O convite de casamento Como que eu posso Flexionar o verbo Para que ele caiba Dentro da frase Ó Em breve Chegar Para o convite Do casamento Vejam só Aqui embaixo O professor colocou Uma anotação Vejam lá Outras flexões Podem ser possíveis Dependendo do tempo verbal Ou seja Se há frases Que está ali Como exemplo Já aconteceu Então nós temos o verbo Então nós temos o verbo No passado Se ela ainda vai acontecer Nós temos o verbo No futuro Então é uma atividade Onde a gente pode ver Como os verbos Podem ser flexionados Para que concorde Dentro da frase Que nós estamos trabalhando Como nós estamos trabalhando Também com poemas O professor trouxe Também Além da canção Do couro de boi O professor trouxe Um poema Para vocês Vamos lá Fazer a leitura dele O poema se chama Será que pode É um poema Da Sandra Aimone O marido da pata Só pode ser o pato E madame macaca É mulher do macaco Mas existem casais Com nome parecido Que não combinam bem Como esposa E marido Acho bem esquisito Vim aqui perguntar O tesouro e a tesoura Vão poder namorar? Sei de uma cigarra Que gosta do perigo Convidou um cigarro Para ser seu amigo Vai ser feito de selos Ou cheio de dinheiro? Como vai ser o filho Da carteira e do carteiro? Boa sorte de sobra Esta noiva já tem Dona figa e seu figo Casam ano que vem O bolso da camisa E o bolso de uma calça Brigaram pelo amor De uma bolsa sem alça O filhinho do bolo Que casou com a bola Não podia ser outro É um doce que rola E esse doce foi feito Para ser comido inteiro Ele é muito querido Seu nome é Brigadeiro Todos esses casais De nomes parecidos São muito diferentes E muito divertidos Muitos casais malucos Este livro já tem Agora é a sua vez De inventar um também Então vejam gente Este texto Assim como o professor Falou das características Do gênero textual Desta semana Organizado em Versos E um conjunto de versos Formam uma estrofe Este texto aqui Ele tem essa organização Os poemas Têm essa organização Parecida com as canções Vejam que nós temos rima Nós temos um ritmo Na hora de ler Para que o texto Fique agradável Ao leitor Aqui o professor Traz uma sugestão Vejam que nós falamos De vários casais aqui Falamos do tesouro E a tesoura Que tem nomes parecidos Mas não formam um casal Falamos do macaco E da macaca Então para você Exercitar a sua criatividade Em casa Você pode criar Uma estrofe Pode ser de quatro versos Com rimas Unindo aí Palavras parecidas Mas que não formam um casal Vamos lá Eu aguardo que vocês Enviem para mim Para ver Se vocês são criativos Na hora de formar Uma estrofe Tudo bem? Qual é o assunto Desse poema? Vocês prestaram bem atenção? Como que o poema Está organizado? Nós já comentamos Quais casais São citados no poema? Por que o tesouro E a tesoura Não são um casal? A palavra Agora Lá no verso Do poema Que diz assim Agora é a sua vez A palavra Agora indica o que? Será que indica O lugar A posição O tempo O tempo Ou o modo? Você já tem todas Essas respostas? Fácil Qual o assunto Desse poema? Os casais Que são formados Pelas coisas Com nomes Parecidos ou não Como que o poema Está organizado? Lembra que das características Das canções E poesias Em versos Com rimas Estrofes Quais casais São citados Nesse poema? O pato E a pata O macaco E a macaca O tesouro E a tesoura Entre outros Por que o tesouro E a tesoura Lá no poema Não são considerados Um casal? Porque apesar De terem o nome Parecido São coisas distintas E que não combinam A palavra Agora No verso Agora é a sua vez Indica o que? Será que é o lugar? A posição? O tempo? Ou o modo? Quando eu falo Agora Eu estou falando Do tempo Muito bem Vejam essa atividade Que o professor Trouxe aqui Para ver se vocês entenderam Sobre concordância verbal E nominal Olhem lá Ele é muito querido Se eu for reescrever Essa frase Trocando a palavra Ele Por eles Como que fica A concordância Dessa frase? Você sabe me dizer? Escrevam lá no caderno E na número 7 Se eu pegar Esses dois versos Boa sorte de sobra Esta noiva já tem E eu trocar O sujeito Que está como Esta noiva Para este noivo Para noivo Perdão Como que vai ficar? Olhem lá Ele é muito querido Ele está no singular Eles Está no plural Então aqui o verbo Que está É Passa a ser São Ele é Eles São Né? Boa sorte de sobra Esta noiva Já tem Boa sorte de sobra Este noivo Já tem Vejam aqui Olha gente Plural Singular Plural Feminino Masculino Vejam como Há esta diferença Esta flexão Lembrando gente Que as aulas de hoje Possuem atividades Que a sua escola Já enviou Então Busque lá As atividades Do quarto e do quinto ano Aplique os conhecimentos Da aula de hoje E nos envie Suas atividades Correto? Na quarta-feira Nós estaremos aqui E também Para terminar a nossa aula Hoje de uma maneira Mais divertida O professor vai deixar Uma gravação Que foi feita Pelo pessoal Da musicalização Sobre a música Que nós trabalhamos hoje Espero vocês na quarta Até mais Tchau, tchau Para o Senhor Se mudar Meu Pai Eu vim Lhe pedir Hoje aqui Da minha casa O Senhor Tem que sair Leve este couro De põe Que eu acabei De curtir Pra lhe servir De coberta Onde o Senhor Dormir O pobre velho Calado Pegou o couro E saiu Seu neto De oito anos Que aquela cena Assistiu Correu atrás Do avô Seu paletó Sacudiu Metade Daquele couro Chorando Ele Pediu O velhinho Comovido Mandeira o neto Chorando Partiu o couro Do meio Do meio E pro netinho Foi dando O menino Chegou Em casa Seu pai Foi lhe Perguntando Pra que você Que este couro Que seu apoia Levando Diz-se o menino Ao pai Um dia Vou me casar O Senhor Vai ficar Velho E comigo Vem morar Pode ser Que aconteça De nós Não se combinar Essa metade Do couro Voltar Pro Senhor Levar Vem aí Matemática Olá Crianças Tudo bem com vocês? Bem vindos A mais uma aula De batemática Com a professora Ana Lee E antes Da gente começar A aula Propriamente dita Vamos corrigir A nossa tarefa Então Estamos lá Corrigindo A última tarefa Que a professora Deixou E ali A gente tinha Que descobrir A massa Da laranja Observando ali A balança Estabelecendo A relação De igualdade Então O que a gente Fez primeiro? Então primeiro A gente tem que retirar A mesma quantidade De laranja De cada prato Então a gente Ia tirar Duas laranjas De um lado E as duas Laranjas Do outro Ia sobrar Uma laranja De um lado Com cinquenta gramas E do outro lado Somente Duzentas gramas Que era aquele peso O que nós Fazemos agora? Agora a gente Tem que tirar As cinquenta gramas Para deixar A laranja Sozinha E do outro lado Do duzentos Nós também Precisamos tirar Cinquenta gramas Então fazendo a operação Ali ó Cinquenta menos cinquenta Zero Do lado é cá Então eu tiro Cinquenta gramas Da primeira Do primeiro prato Que é o primeiro membro Da igualdade Depois Eu vou Para o segundo prato O segundo membro E tiro também Cinquenta gramas Dos duzentos Vai sobrar Cento e cinquenta Então Cento e cinquenta É o valor Do peso Ou da massa De uma laranja Então a resposta É cento e cinquenta Na segunda Atividade Nós temos então Que fazer ali Colocar o número Dentro do quadrinho Para que aquela Igualdade Se estabeleça E ela seja verdadeira Então lá Dez mais oito Dezoito Três vezes Seis que dezoito Muito bem Do outro lado Nós tínhamos Vinte e cinco Divididos por um número E do outro lado Dois Ou três mais dois Três mais dois É cinco Qual o número Que eu tenho que dividir Por vinte e cinco Para dar cinco Cinco Muito bem Então vinte e cinco Divididos por cinco É cinco Então fechamos aí A correção Da nossa tarefa Bem E hoje O que que a gente vai ver Na aula de hoje Vamos ver o objetivo O objetivo Da nossa aula de hoje É descobrir Por meio de uma investigação Ou de várias investigações As regularidades Nas multiplicações Por múltiplos de dez Para a construção Da estratégia de cálculo Então é isso que a gente vai fazer Hoje nós vamos Investigar aqui Através de um jogo E através de algumas operações Assim aquelas As nossas Algumas ideias Quando a gente multiplica Um número por dez Por cem Por mil Ou por vinte Por trinta Por quarenta Por quatrocentos Por quê? Porque são múltiplos de dez E toda vez que eu fazer Uma multiplicação Por múltiplos de dez Eu posso fazer De uma maneira Muito simples E é essa maneira Que a gente vai aprender Hoje aqui Ok? Bem Para a gente iniciar Nós vamos iniciar jogando E hoje Nós temos a companhia Do nosso amigo Edu E da nossa amiga Bia Então hoje São os dois Que estão aqui Com a professora Representando vocês Aí de casa Para trabalhar Aqui o jogo Com a professora Então eles vão ser Os nossos jogadores Ok? Mas Todo jogo Tem que ter regra Então vamos ver Qual é a regra Desse nosso jogo? Com o tabuleiro numérico E o alvo No centro da mesa Decide-se quem vai começar o jogo De qualquer forma Que vocês quiserem Fazer essa decisão Na sua vez Cada jogador Escolhe dois números Do tabuleiro numérico Multiplica um pelo outro E consulta o alvo E coloca a sua seta Na posição em que acertou O seu cálculo Registra em sua folha de papel Quantos pontos fez E depois passa a vez Para o outro jogador O par de números Usado por um jogador Não pode ser mais usado Em todas as outras jogadas Coloca um marcador Nos números escolhidos E registra os pares Usados na multiplicação O jogo termina Depois de cinco rodadas Para cada jogador Ganha, né? No final Aquele que conseguir Maior número de pontos Muito bem Então veja lá O tabuleiro Está aqui na mesa Da professora Vocês já vão observar aí Nós temos O tabuleiro numérico E nós temos O tabuleiro do alvo Né? Então olha aqui no alvo Como é que estão Escritas os pontos Né? Olha lá Então o verde Termina em zero É um ponto O azul termina em um Quer dizer, aqui não termina sem zero O verde não tem nenhum zero O número O azul aqui Que vale dois pontos Termina em um zero O amarelo termina com quatro zeros E vale três pontos O laranja termina com três zeros E vale cinco pontos E aqui no meio Termina em dois zeros Que vale dez pontos Então na hora dele jogar E escolher os números No tabuleiro E colocar a seta Aqui em cima Né? Da ponta Por exemplo Ele fez a multiplicação E o A multiplicação dele Teve Terminado com quatro zeros Então ele aponta Pro amarelo Dizendo que ele fez Três pontos Tá? E ele marca Lá na sua Na Na Uma folha Né? Aqui no caso A professora vai marcar Aqui na lousa E a gente vai ver Depois quem ganhou Beleza? Então tá Então vamos lá A setinha do Edu E da E da Pia Estão aqui comigo E aqui estão os marcadores São pecinhas, né? Pode ser pecinhas de brinquedo Pode ser feijãozinho Tampinho O que você tiver em casa Se você quiser fazer esse jogo Ele não é muito difícil De fazer não Né? Mas estão Aqui estão alguns Um exemplo dele Como a gente pode trabalhar Bem Então vamos começar, né? Bem Como a gente começa? A gente começa com a Bia Começa com o Edu Bem O que vocês acham? Hum Vamos começar com a Bia? Então hoje nós vamos começar com as damas Tá bom? As damas pro primeiro Então a Bia vai começar A Bia vai escolher dois números do tabuleiro numérico Então o tabuleiro numérico é onde tem aqueles números E vai fazer uma multiplicação com eles Né? Então vamos escolher aqui, por exemplo O 3 e o 7 Ou desculpe, o 70 O 3 e o 70 Quanto que vale a multiplicação de 3 vezes 70? Bem Eu sei que 3 vezes 7 é 21 E depois o 21 E depois o 21 eu acrescento um zero aqui do 70 Tá? Então 3 vezes 7 E 21 mais o zero Vai ficar 270 Bem A Bia fez 270 Então eu vou marcar aqui no tabuleiro Os marcadores que ela escolheu Que foi o 70 e o 30 Na verdade o marcador já vai ficar ali Não vai sair do lugar Eu vou marcar o ponto que ela fez Então 210 Ele termina com um zero Então terminou com um zero Quantos pontos ela fez? O azul vale quanto? Termina com um zero Vale dois pontos Então a Bia vai ganhar dois pontos Eu vou marcar ali Né? Pra Bia dois pontos Agora é a vez do Edu Então o Edu vai escolher O 300 E vai escolher O 5 5 e 300 E agora? Bem, ele vai multiplicar o 5 Pelo 300 Então 5 Eu sei que 5 vezes o 3 É 15 E 15 Eu vou acrescentar dois zeros Atrás do 15 Então 5 vezes 3 15 Mais dois zeros Vai ficar 1500 Né? Então vamos anotar aqui Pra vocês saberem 15 Mais dois zeros Olha como é que vai ficar lá A professora vai mostrar pra vocês Então ó Né? Ele fica assim 15 Mais dois zeros atrás 1500 1500 Ok? Então 1500 Termina com quantos zeros? Dois Então vamos marcar Dois zeros aqui também Para o Edu Termina com dois zeros Onde que tá o dois zeros aqui? Isso Bem no meio Quantos pontos o Edu fez? Dez Nossa Dez pontos Então vou marcar aqui pro Edu Dez pontos Dez pra Edu Dois pra Bia Até agora Então vamos lá Continuando Vamos pegar outro marcador Essa já foi Nessa rodada já foram Quatro marcadores numéricos Ali no nosso tabuleiro Não posso escolher mais nenhum deles Então vamos escolher outro agora Vamos escolher Deixa a pessoa só trocar a cor desse marcador Pra ficar igual aqui Vamos escolher pra Bia Vamos ver O 100 E o 9 Opa Vamos pôr um verdinho Vou citar aqui um verdinho O 100 E o 9 Bem Como que Vou fazer a multiplicação agora De 9 vezes o 100 Como que eu faço? Bem Eu sei que 9 vezes 1 é 9 9 vezes 100 é 900 Né? Porque eu faço 9 vezes 1 9 e põe os outros 2 zeros atrás Então 9 vezes 100 é 900 Bem 900 Termina com quantos zeros? 2 Muito bem Então a Bia acabou de acertar bem no centro do alvo Ela conseguiu quantos pontos? 10 Então mais Vou marcar aqui Mais 10 pontos pra Bia Muito bem Vamos agora pro Edu O Edu vai escolher O 90 E vai escolher O 40 O 90 e o 40 Bem 9 Aqui começa com 9 O 90 aqui começa com 4 Como que eu faço a multiplicação aqui? Bem Eu sei que 9 vezes o 4 é quanto? Quanto é 9 vezes o 4? Isso Isso É 36 Aí eu vou acrescentar o 0 do 90 E o 0 do 40 do lado Então vai ficar 3600 Vamos marcar aqui o número pra vocês saberem como é que é O 36 Daí os dois zeros atrás Que é um 0 do 40 e um 0 do 90 Olha como é que ficou 3600 Quantos zeros termina o 3600? 3600? 2 Então o Edu Ele acabou de fazer Mais quantos pontos? Termina com dois zeros É 10 pontos Isso mesmo Então o Edu tá na frente Aí ó 10 10 pontos Agora Vez da Bia Vamos lá Bia A Bia vai escolher Vamos ver o que dá pra gente escolher aqui Com a Bia O 10 E o 20 A Bia tá esperta Ela já pegou o jeito do jogo O Beto começou na frente Mas a Bia já tá pegando a manha desse jogo E eu quero saber se vocês aí em casa também já estão sabendo qual é esse segredo que a Bia acabou de descobrir Porque ela tá escolhendo números estratégicos, né? Vamos lá 10 e o 20 Multiplicando 10 vezes o 20 ou 20 vezes o 10 Eu vou ter 200, né? Então 2 vezes o 1 é 2 Aí mais um 0 daqui, mais um 0 daqui Vai ficar 2, 0, 0 Vai ficar 200 Então 10 vezes 20 é 200 Quantos zeros terminam 200? 2 Então olha lá Quantos pontos eles fizeram? Ou no caso agora a Bia 10 Ótimo Então a Bia Mais 10 pontos E a gente vai fazer mais uma jogada agora com o Edu pra fechar Porque não vai dar tempo de fazer todas as jogadas Então nós vamos fechar agora com mais uma Pra ver quem é que vai ganhar esse jogo, tá bom? Vamos lá Edu Qual que você vai escolher? O Edu vai escolher O 50 E o 30 Mas olha O Edu também já descobriu um segredo muito legal aí Nós já vamos descobrir qual é o segredo que eles também já perceberam no jogo 50 vezes o 30 Bem, 50 vezes o 30 Eu sei que 5 vezes 3 é 15 Daí o 15 mais os dois zeros atrás Quanto que fica? Se eu colocar 15 e mais dois zeros atrás Olha como é que a professora colocou aqui no registro do quadro 15 Com dois zeros vai ficar? 1.500 Muito bem Quantos zeros termina o 1.500? Muito bem, ó Vocês estão já espertos de qual foi o segredo que eles descobriram? Então vamos já Vamos descobrir esse segredo também Vai dar dois zeros E o Edu fez quantos pontos? Já tava com a setinha marcada lá 10 pontos Então mais 10 pontos pro Edu Vamos somar aqui pra ver quem ganhou o nosso jogo? O Edu fez 10 mais 10 mais 10 30 E a Bia fez 10 mais 10 mais 2 22 Olha o placar Então o placar ficou Edu 30 pontos A Bia 22 pontos Quem venceu? O Edu Palmas pro Edu Olha os meninos estão com bastante sorte nos nossos jogos aqui Nas nossas aulas Mas isso não é regra, né? Mas a gente pode daqui a pouquinho fazer as meninas também ganhar Gostaram do jogo? Perceberam as coisas que foram colocadas aqui? As estratégias que eles usaram pra escolher os números? Hum, tem alguns segredos aqui que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Bem, então aqui nós usamos multiplicações De números múltiplos de 10 E também de números, né? Que não tinham zeros Que no caso ali os números que tem só ordem simples Eles não tem nenhum zero Então a gente não usaria É a propriedade dos números múltiplos de 10 com o 9, com o 6, com o 2, com o 3, com o 4 e assim por diante Beleza? Então, vamos ver agora as nossas problematizações Observe ali na primeira Observando o tabuleiro do jogo Camila conseguiu obter o resultado 400 De três formas diferentes Quais são os números que ela multiplicou? Bem, 400 Três formas diferentes Quais são os números que estão no tabuleiro que eu posso fazer? 400 Vocês lembram lá do tabuleiro? Vamos olhar aqui na mesa da professora? Então, ó O tabuleiro na mesa da professora tá aparecendo pra vocês aí Né? Quais números que vocês estão vendo aí que dá pra fazer 400? Quais? Isso O 4 e o 100 Então, vou marcar aqui, ó O 4 Opa E o 100 Então, o 4 e o 100 Dá pra fazer 400 Quais outros? Isso O 2 E o Duas vezes quem? Que é 400 Isso 200 Então 2 vezes 200 É 400 E qual o outro? Hum? Não estão achando? Bem É um número que eu tenho que multiplicar por 80 Então, 80 eu já vou marcar pra vocês saberem que 80 tá valendo Qual o número que eu tenho que multiplicar por 80 pra fechar 400? É o número que eu tenho que multiplicar por 8 Que vai aparecer um zero atrás Quem será? Quem? Já conseguiram descobrir? É o número? Isso O número 5 5 vezes 80 é 400 Muito bem Então, vocês já souberam qual é a resposta do primeiro Então, vai aparecer aí na telinha pra vocês agora a resposta Então, lá Ela multiplicou o 5 vezes 80 2 vezes 200 E 4 vezes o 100 O segundo problema Como devemos escolher os fatores do tabuleiro Para que o produto termine em dois zeros? E agora, gente? É exatamente esse segredo que os dois descobriram Numa das possibilidades de jogo deles lá Vocês, por acaso, sabem? Vamos olhar o tabuleiro de novo? Então, ó O tabuleiro tá de novo aqui, né? Então, vejam lá Qual era o segredo quando... A professora vai dar uma dica pra vocês aqui, ó Quando um deles escolheu lá, ó O 50 e o 30 Que eu falei assim Hum, já descobriram o segredo do jogo Um dos segredos do jogo O que será que aconteceu ali? Isso, ó Tem gente que tá entendendo, né? Eles descobriram que se eu multiplicar dezena inteira por dezena inteira Eu vou ter um número que tem dois zeros Porque cada dezena vai ter um zero Ótimo, muito bem Esse foi um dos segredos Qual outra possibilidade de a gente fazer um número que tenha dois zeros? Bem simples, né? Eu posso multiplicar um número sozinho Por qualquer centena inteira Né? Então, se eu multiplicar dois por cem Dois por quatrocentos Dois por quinhentos Até o dois por quinhentos vai dar mais Porque eu vou ter, né? Aqui eu vou ter três zeros Porque o dois vezes cinco é dez E o dez mais os dois zeros vai dar três Mas pra ser dois Eu posso multiplicar por qualquer uma das centenas inteiras Um algarismo, né? Que eu vou ter aí um número com dois zeros O que mais? Isso, o que mais? Eu tô escutando? Será que tem mais alguma coisa? Ah, eu posso multiplicar Uma dezena exata Por quê? Eu já escutei aí, será? Então, vamos ver aí qual é a nossa resposta Podemos escolher, então Um algarismo multiplicado por uma centena exata Ou uma dezena exata multiplicada por outra dezena exata Foi exatamente essas duas coisas que a gente descobriu aqui no tabuleiro Que eles também, na hora do jogo, descobriram No jogo, como escolher os fatores para obter produtos terminados em três zeros? Vamos olhar de novo aqui no nosso tabuleiro da professora Agora, três zeros Bem, eu posso multiplicar um número de um algarismo, né? Por Dá pra multiplicar um número de um algarismo por alguém? Se eu multiplicar por um algarismo por cem, vai dar dois zeros Por quinhentos, vai dar dois zeros O único número que vai dar com três zeros É se eu multiplicar o dois pelo quinhentos, né? Por quê? Porque o dois vezes cinco aqui é dez Daí vai fechar três zeros É a única regra dessa nossa condição que a professora falou Mas pra mim ter outra multiplicação por números de três zeros É, pra dar o resultado com fatores aqui e o produto ser de três zeros Posso multiplicar uma dezena exata por uma centena exata Muito bem, se eu multiplicar uma dezena por uma centena exata Eu vou ter, então, um número de três zeros Ou eu posso multiplicar, né? O que que eu posso multiplicar? A única situação de número sozinho por centena exata é essa do dois vezes cinco Será que tem mais algum que eu posso multiplicar aqui na mesma condição do dois vezes cinco? Procurem aí Será que tem? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha Bem, a gente não vai ter todo o tempo do mundo pra gente ficar descobrindo aqui Mas a condição a gente já descobriu A gente já descobriu que a dezena pela centena E um algarismo por, pela Um número de um algarismo por um número de uma centena exata Desde que os dois números da frente também possuam um zero Ok? Muito bem, então agora a gente vai olhar a resposta Vamos lá? Vai aparecer a resposta pra vocês aí Multiplicar uma dezena exata por uma centena exata Ou um algarismo por uma centena exata Naquela condição que eu disse pra vocês O dois vezes o quinhentos Ok? Muito bem Bem, aqui a gente terminou o nosso jogo A gente já problematizou Já fizemos os nossos registros dos nossos pensamentos aqui no jogo Agora a gente vai investigar As multiplicações por dez, por cem e por mil De números A gente vai pegar alguns números e vai fazer multiplicações Então vamos acompanhar aí na nossa telinha? Então aí, a professora vai propor pra vocês Observarem essas multiplicações que nós vamos fazer juntos Tá? Então olha bem pra telinha da televisão aí E pensa junto comigo Se você quiser anotar essas multiplicações no seu caderno Vai ser muito bom Porque aí você já tem o registro de tudo que você tá aprendendo aqui na nossa aula Então anota aí, pega o lápis Não precisa fazer toda essa tabela não Mas pelo menos copie aí as multiplicações que a gente vai fazer Beleza? Então vamos lá O número cinco Eu quero multiplicar cinco por um, por dez, por cem e por mil Quanto que é cinco vezes um? É cinco Cinco vezes dez? É cinquenta Cinco vezes cem? É quinhentos E cinco vezes mil? É cinco mil Então a primeira linha nós já sabemos quanto que é Mas como que a gente faz isso aqui na prática? Então olha aqui A professora vai anotar aqui na nossa lousa E depois vocês vão olhar aí na telinha de vocês Então eu tinha Eu tinha que multiplicar cinco por dez, cem e mil Então vamos primeiro multiplicar por dez Dez vezes cinco Então olha lá como é que a professora, né? Armou Dez vezes cinco O que que acontece aqui? Eu posso multiplicar como eu sempre sei? Cinco vezes zero? Zero? Cinco vezes um? Cinco? Posso Mas e se eu for direto multiplicar só pelo número da frente? O que que eu faço com o zero? O zero eu repito Então olha como é que vai ficar Cinco vezes um? Cinco? E eu repito o zero do dez Porque o dez tem só um zero Então eu já sei que é cinquenta por isso Então tem uma lógica nas multiplicações por dez Que se eu multiplicar só o primeiro algarismo Que tá aparecendo aqui na dezena Pelo número multiplicador Eu vou já Eu multiplico normalmente E depois só acrescento o zero que tem Naqueles números que eu estou multiplicando No caso aqui é o dez Tá? Se for por cento Vamos lá agora Cem Vezes Cinco Ó Cem vezes cinco E agora? Faz aquele jeitinho que a professora ensinou Cinco vezes um E depois acrescenta dois zeros Vamos ver se dá certo? Cinco vezes um Cinco Acrescenta os dois zeros do cem Olha lá E deu quinhentos Muito bem Acertamos a conta E agora? Mil vezes cinco Mil Vezes Cinco Ó Observa lá A mesma coisa Multiplicador só pelo um E acrescenta os zeros Cinco vezes um Cinco E acrescenta os três zeros do mil Fechou no? Cinco mil Olha o que aconteceu nas três multiplicações Eu não necessitei fazer várias multiplicações Eu só multipliquei pelo primeiro algarismo O primeiro algarismo aqui do número do múltiplo de dez O multiplicador pelo primeiro E depois só acrescentei os zeros Isso dá certo para os números que são múltiplos de dez Que sempre terminam em zeros Né? Esses números que são múltiplos de dez É o que eu consigo fazer essas multiplicações Que eu estou mostrando pra vocês Beleza? Vamos continuar aí na nossa telinha? Então nós temos mais algumas ali Ó Dezesseis O trinta e nove O cento e vinte e quatro O trezentos e cinquenta e um Olha como é que ficou a resposta lá Então O dezesseis Vezes um dezesseis Dezesseis vezes cem Cento e sessenta Dezesseis vezes Desculpe Dezesseis vezes dez Cento e sessenta Dezesseis vezes Cem Mil e seiscentos Dezesseis vezes mil Desculpa Vamos de novo lá Volta lá que a professora confundiu aqui Dezesseis vezes um Dezesseis Dezesseis vezes dez Cento e sessenta Dezesseis vezes cem Mil e seiscentos Dezesseis vezes mil Dezesseis Mil Isso mesmo Então ali ó A professora multiplicou só o dezesseis pelos uns E a criança sentou o zero atrás O trinta e nove Por um Trinta e nove Por dez Trezentos e noventa Por cem Três mil e novecentos Por mil Trinta e nove mil O cento e vinte e quatro Por um Cento e vinte e quatro Por dez Mil e duzentos e quarenta Por cem Doze mil e quatrocentos E por mil Cento e vinte e quatro mil A mesma coisa Só multiplica por um E acrescenta os zeros Atrás Trezentos e cinquenta e um Por um Trezentos e cinquenta e um Por dez Três mil quinhentos e dez Por cem Trinta e cinco mil e cem E por mil Trezentos e cinquenta e um mil Observe bem Nessas respostas Que vocês estão olhando aí Vejam O que que você percebe O que que a gente descobriu Com todas essas Multiplicações Eu já dei algumas dicas Pra vocês Alguém consegue me dizer? Hum, tô escutando aí Na casa aí Que vocês estão falando Algumas coisas Mas quem ainda não conseguiu Veja como é que a professora Registrou pra vocês aqui Quando multiplicamos Um número natural Por múltiplo de dez Multiplicamos Por primeiro O algarismo Ou os algarismos Quando tem mais de um Desse número natural Pelo primeiro algarismo Do múltiplo de dez Então no caso ali O múltiplo de dez O dez O cem O mil É o primeiro algarismo É o um Depois acrescentamos Tanto zeros Quanto for o multiplicador Ao lado do resultado Encontrado anteriormente Então se eu encontrei Né? Trezentos e cinquenta e um Vezes um É Trezentos e cinquenta e um E eu quero Vezes dez agora Eu só acrescento No trezentos e cinquenta e um Zero atrás E transformo ele Em Três mil Quinhentos e dez E a mesma coisa Se eu multiplicar por cem Eu acrescento Dois zeros atrás Porque o cem Tem dois zeros E vai ficar Trinta e cinco mil e cem A mesma coisa Se for por mil Coloco os três zeros Do mil atrás Do trezentos e cinquenta e um E vai ficar Trezentos e cinquenta e um mil Vocês estão percebendo Que cada vez que eu Acrescento o zero Atrás ali Na direita Do número Inteiro Que eu estou trabalhando Com o número natural Né? Esse meu número natural ali Ele cresce uma ordem Veja Eu tinha primeiro Né? Trezentos e cinquenta e um Depois eu Aumentei Dez vezes O número ele subiu Para unidade de milhar Antes ele era só Centenas Agora ele virou Unidade de milhar E se eu multiplicar Né? Por cem Eu vou estar aumentando Duas ordens Da centena Ele vai pular Para dezena de milhar E se eu multiplicar Por mil Ele vai Ele vai crescer Três ordens O que tem a ver isso Professora Com os zeros? Multiplico por dez Uma ordem Multiplico por cem Duas ordens Multiplico por mil Três ordens O que é isso? Isso mesmo Então eu cresço o número Ele aumenta Toda vez que eu Multiplico pelo múltiplo Eu aumento a ordem Numérica desse número Tantas vezes Quanto ele tem zeros Então se o dez Tem um zero É uma ordem numérica O cem tem dois zeros Duas ordens numéricas E o mil Tem três zeros Três ordens numéricas Perceberam a relação Que a gente fez Aí agora Nessa tabela? Então isso é uma Descoberta Que a gente fez Usando as multiplicações Por dez Por cem Por mil Perceberam que existia Uma regularidade? Ou seja Todo número Multiplicado por dez Vai ser ele mesmo Acrescentado de um zero atrás Todo número Multiplicado por cem Vai ser ele mesmo Com dois zeros atrás Um número Multiplicado por mil Vai ser ele mesmo Mais três zeros atrás Então isso é uma regra Uma regularidade Acontece com todos os números A gente acabou de ver aí Uma tabela com Cinco números E se eu quisesse fazer Com dez números Eu conseguiria também Beleza? Bem, vamos ver aí Mais um registro Mais uma atividade Agora a gente vai fazer A gente fez aí, né? Pra vocês já deixarem o registro Porque agora a gente vai Só descobrir A gente não vai multiplicar eles Porque eles já estão Multiplicados A gente só vai descobrir O que aconteceu aí agora Então observe agora São números com vírgula Lembra que a gente já aprendeu Números decimais? Então veja lá O número decimal Multiplicado por um Por dez Por cem Por mil Também vai crescer a ordem Olha Antes ele era décimos Depois ele multiplicou por dez Ele virou unidade inteira Cresceu uma ordem Por cem Vai crescer duas ordens Vai virar trinta Por mil Vai crescer três ordens Vai virar trezentos Então eu gostaria que vocês Olhassem aqui agora Na tabela Que a professora Trouxe aqui A nossa máquina De números decimais Porque eu vou explicar Com maior detalhe Esse do zero Do três Que vocês Ouviram aí Na nossa atividade Então a professora Vai colocar lá Os três décimos Que estavam aparecendo Lá pra vocês Era Três décimos Que estavam na tabela Quando a gente Multiplica por um Ou seja Multiplica pelo Pelo próprio número Então zero vírgula três É zero vírgula três Porque ele está sozinho Uma vez só Uma vez ele É ele mesmo Agora quando eu multiplico Por dez Eu aumento a ordem Então quer dizer Eu aumentei Ele veio agora Pra ordem superior Ele aumentou uma Então virou Três Unidades Por isso que lá Na nossa tabelinha Estava três Quando ele Agora ele está aqui De novo Zero vírgula três Eu multipliquei por cem Por cem É duas ordens Que crescem Então ele vai crescer Uma Uma aqui Na unidade A outra Na dezena Duas ordens Então ele virou Trinta Quando eu multipliquei Por cem Né? Agora Vamos de novo Pra ele lá Né? De novo Zero vírgula três Quando eu multipliquei Por mil Ele vai crescer Três ordens Uma Duas Três Então o três Vai parar lá Na centena E vai virar Trezentos Você observou Aqui agora Nessa Nessa nossa Máquina de número decimal Que quando a gente Multiplica por dez Por cem Por mil Um número que tem Vírgula Ele vai também Aumentando Uma ordem numérica Dependendo de quantos zeros Tiver o multiplicador Não é verdade? Vamos voltar lá Pra nossa tabela Agora pra gente Acompanhar o restante Então na nossa tabela Tem lá Dois vírgula vinte e cinco Multiplicado Vamos começar por dez Ó Eu tinha dois vírgula vinte e cinco Virou vinte e dois vírgula cinco Olha onde que a vírgula foi parar Saiu de trás do primeiro dois E pulou pro segundo dois Quer dizer que a vírgula vai mostrando a ordem Onde eles estão crescendo também Por cem virou duzentos e vinte e cinco E por mil Dois mil e cinquenta Crescendo as ordens Lembra que a professora já falou sobre isso Olha o trinta e cinco vírgula oito Por dez A vírgula levou o oito virar unidade Era oito décimos Daí depois virou unidade Então trezentos e cinquenta e oito Multipliquei por cem Subiu duas ordens numéricas Virou três mil quinhentos e oitenta Multipliquei por mil Alcançou mais uma ordem numérica São três ordens numéricas acima Do trinta e cinco vírgula oito Que virou trinta e cinco mil e oitocentos E a mesma coisa no último número ali Cento e vinte e três vírgula cinquenta e cinco Multiplicando por dez Deu quanto? A vírgula sobe A vírgula vai andando Ela vai para a direita E o número cresce uma ordem Por dez Então vai ficar mil Duzentos e trinta e cinco vírgula cinco Agora vou multiplicar ele por cem Então cento e vinte e três vírgula cinquenta e cinco Por cem Vai ser doze mil trezentos e cinquenta e cinco E multiplicando o cento e vinte e três vírgula cinquenta e cinco por mil Eu vou encontrar Cento e vinte e três mil Quinhentos e cinquenta Então o que a gente descobriu aí? Qual foi a regra que a gente descobriu nessa nossa investigação? Vamos ver? Quando multiplicamos um número decimal por múltiplo de dez A vírgula se desloca para a direita desse número E tantas ordens quantos tiveram zero Porque quando eu multipliquei por dez A vírgula subiu só uma ordem numérica Fez o número crescer uma ordem numérica Quando eu multipliquei por cem A vírgula deslocou-se duas casas Para subir aquele número duas ordens numéricas Então a gente vai subir a vírgula Vai andar com a vírgula Tantas ordens quantos tiveram zero do multiplicador Aumentando a ordem numérica do número Então essa foi uma descoberta que a gente acabou de fazer aqui Nas multiplicações por dez, por cem, por mil Dos números decimais Ok? Vamos continuar? Bem, essa máquina de números Que a professora já mostrou para vocês aqui Vamos observar aqui agora com a professora mais um pouquinho Eu vou tirar aqui o três E vou colocar, por exemplo, aqui O dois inteiros Duas unidades vírgula cinco Dois inteiros vírgula cinco décimos Então, o que acontece aqui agora? Eu preciso multiplicar Vamos supor, por dez O que vai acontecer quando eu multiplico por dez esse número? Esse aqui vai para a dezena E esse aqui vai para a unidade A vírgula saiu do meio Estava no meio do dois e do cinco aqui Estão vendo? Dois e do cinco Agora a vírgula vai ficar para trás do cinco Então ela deslocou para a direita Ela veio para cá Ok? Beleza? Então é essa a ideia que a professora trouxe para vocês hoje aqui na nossa aula Das regularidades das multiplicações por dez, por cem, por mil E dos múltiplos de dez Vamos ver quanta coisa a gente aprendeu? Vamos ver a nossa sistematização? Então olha aí Nós aprendemos um monte de coisa hoje Os números naturais multiplicados E os números decimais também multiplicados por um Por dez, por cem, por mil Crescendo sempre uma ordem numérica Então a gente vai revisar ali Quando multiplicamos um número natural por múltiplos de dez Multiplicamos por primeiro os algarismos desse número natural Pelo primeiro algarismo do múltiplo de dez E depois acrescentamos tanto os zeros quanto for o multiplicador Ao lado do resultado encontrado anteriormente E quando multiplicamos o número decimal por múltiplos de dez A vírgula se desloca para a direita desse número Tantas ordens quanto os zeros tiveram multiplicador Aumentando também a sua ordem numérica Que a ordem numérica aumenta toda vez que multiplicamos qualquer número por múltiplos de dez Então veja, tudo isso a gente aprendeu só na aula de hoje Então a gente atingiu o objetivo? Vamos olhar lá qual que é o objetivo? Descobrir por meio de investigações as regularidades das multiplicações por múltiplos de dez Para a construção de estratégias de cálculo Então, por que a gente aprendeu, professora, todas essas multiplicações aqui? Para que quando a gente precisar usar esse cálculo multiplicado por múltiplos de dez Eu não preciso fazer todas aquelas operações de um por um Eu posso já ir direto para o número da frente e acrescentar zeros atrás Então por isso que a gente aprendeu isso hoje Para facilitar a nossa vida nos cálculos E a gente vai construindo estratégias de cálculos assim Ok? Então essas foram regularidades que nós aprendemos hoje E para a gente não ficar, né, assim, fraquinho Ou para a gente ficar bem mais esperto nessa regularidade que a gente descobriu Vamos ver a nossa tarefa Então a professora deixou aí uma tabela Para você responder, completar do jeitinho que a professora ensinou aqui na sala Veja, nós temos, né, na nossa aula hoje Nós temos números decimais e os números naturais Tanto um quanto o outro ali na ordem crescente, né, do número E a gente vai multiplicar e vai encontrar as nossas respostas Vai encontrar as respostas para depois corrigirmos Ok? Então, meus amores, a gente chegou ao término da nossa aula Ela foi, assim, bem densa, né, porque a gente teve bastante coisa Que a gente aprendeu dentro de um conceito que a gente usou A gente usou, né, a nossa investigação nas multiplicações dos múltiplos de 10 A gente não trabalhou com outras operações, só com a multiplicação Então a gente já está, assim, mais fera, né Quando a gente precisar usar essa multiplicação, a gente já sabe como fazer Ok? Bem, a gente fica por aqui, meus amores Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula de hoje, né E até a nossa próxima aula Olá, amiguinhos de casa! Tudo bem? Eu sou a Liz E eu sou a Pathy Bem-vindos ao nosso quadro Baú de Memórias Nós vamos contar para vocês várias histórias Muito inspiradoras Sobre a relação entre as crianças e seus avós Bisavós e outras pessoas da nossa família Que vieram antes de nós E você, que é aluno do quarto ou do quinto ano Vai participar de um concurso? Sim! Assista as contações de histórias do Baú de Histórias até o final Depois, você vai escrever um texto do seu jeito Contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você Seu avô, sua avó ou Bisa e Biso Pode ainda nos contar uma história que eles viveram Liga para eles Conversa com os familiares E coloca essas memórias no papel Você deverá escrever esse texto na folha em que a escola estará entregando aos seus pais ou responsáveis E devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola E vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação E aí, amiguinhos! Vamos lá! Conte para nós a sua história! Quem sabe a gente não conta ela aqui também? Baú de Memórias! Gente de muitos anos De Malô Carvalho E as ilustrações de Suzete Armani Editora autêntica Hoje eu resolvi contar essa história para vocês Porque ela fala Que todo idoso tem direito a Todo idoso tem direito a ser respeitado A ser amado A ter um lar Então, a gente tem que cuidar das pessoas idosas Do nosso vovô, da nossa vovó E das outras pessoas idosas da nossa família Então, vamos lá? Todo idoso tem direito a Ter um lar Uma família E se sentir protegido Ter alguém com quem possa Dividir os seus segredos Receber muito carinho Muitos beijinhos E um tantão de abraços apertados Pedir colo e ombro amigo Quando fica triste Ou quando sente saudades do passado Ficar mal-humorado E a terra bugento de vez em quando Ir com frequência ao médico Para cuidar da saúde E ao dentista Para ter dentes bonitos e branquinhos Ensinar a aprender E até esquecer O que acabou de aprender Viver no mundo da lua Contar mil vezes a mesma história E perguntar de novo Tudo aquilo que você acabou de explicar Voltar a ser criança Ter uma vida animada E dar gargalhadas Até sentir dor de barriga Divertir-se Ir à praia Ao cinema Comer pipoca Fazer um piquenique no parque Plantar uma árvore Regar flores Ler um livro Se emocionar Ao ouvir uma história bonita Fazer exercícios Dançar Cantar Olar Jogar xadrez E até mesmo futebol Voltar A sentir aquele medinho gostoso De quando eu era criança De quando eu era criança E houve uma história De arrepiar Descansar Ou escolher uma nova profissão Que o faça mais feliz Andar devagarinho Ter ajuda para atravessar a rua E um lugar para se sentar Ter uma cama bem macia para dormir E sonhar Acordar e dormir E sonhar novamente Ter um lugar confortável na sala Para ver os seus programas preferidos E tirar um cochilo na poltrona Ganhar uma festa de aniversário Ser bem bonita Cheia de coisas gostosas Amigos E muitos paparicos Ter suas limitações respeitadas E se sentir muito Mas muito amado Ser muito querido E ter uma vida digna E feliz E pirim pim pim E essa história chegou ao fim E essa história foi muito importante Para a gente saber Como a gente deve cuidar bem Do vovô, da vovó E quem já não tem Mais vovô e mais vovó Tem que guardar na lembrança Perguntar para o papai Para a mamãe Quem ainda tem Conversar muito com o vovô E com a vovó Para conhecer Como eram as histórias De antigamente Como era na época Que elas viviam As histórias que elas contavam E saber tudo Para deixar o texto de vocês Maravilhoso Um beijo Tchau, tchau Vem aí Ciências Humanas Bom dia, crianças Sou a professora Fabiola Estarei com vocês Mais uma vez Nesse pedacinho da manhã Para juntos Nós aprendermos Um pouco mais Sobre as ciências humanas O nosso objeto Do conhecimento De hoje São os elementos Do mapa Então Vamos ao objetivo Da nossa aula Comparar Tipos variados De mapas Identificando Suas características Elaboradores Finalidades Diferenças E semelhanças Então vamos estar Conhecendo um pouquinho Mais sobre essa Linguagem cartográfica O que é um mapa? Vamos buscar na memória? Muito bem Mapa É a representação De uma superfície No Uma superfície plana Ou seja A representação Da superfície geográfica No papel Os mapas Então eles representam A realidade Numa superfície pequena Possuem um tamanho Reduzido E com ele Traços Cores Linhas E pontos Que vão trazer Toda a informação Do elemento Da paisagem Que ele está Nos trazendo Muito já ouviu-se falar Sobre os mapas Do tesouro Capitães E piratas Que Possuindo um mapa Foram em busca Então Desse objetivo O mapa Quer dizer Que ele faz parte Então do nosso mundo Muito antes mesmo Da escrita E do próprio alfabeto Também O mapa Ajudou E auxiliou As conquistas Antigas Nos tempos De guerra De Se tomar posse De um país O mapa Foi um grande elemento E com isso Um dos mapas Mais antigos Que se tem notícia É o mapa De Gassur Ele é datado Entre 3800 E 2500 Antes de Cristo Ainda Foi encontrado Na região Da Mesopotâmia E representa O rio Ofrates E os seus Adjacentes Vejam Vejam que ele vai Aparecer Como uma pequena Plaquinha De barro Cozido Vai caber Na palma Da nossa mão E foi descoberto Perto da cidade De Arran Lá no Iraque Então Esse daqui É o tijolinho O primeiro mapa Que se tem conhecimento Então Percebam aqui Que nós já conseguimos Notar os elementos Fundamentais Do mapa Olha só Aqui estão A indicação Das direções Norte Leste E oeste Vocês podem perceber Aqui Essas ondulações São as cadeias De montanhas Então Que aqui A gente percebe Com um pouco Mais de clareza Esses frisos Então Seriam O rio Eufrates E aqui Algumas indicações Talvez Das aldeias E plantações Conforme Era a informação Que eles queriam Transmitir Por isso Então Os mapas Estão presentes Na história Do homem Durante Todo o seu Progresso Todo o seu Surgimento Para representar Coisas muito simples Às vezes Caça Pesca E Até mesmo A evolução De um determinado Espaço Então Quando a gente Consegue Compreender Essa evolução Do mapa Nós conseguimos Também Compreender A evolução Daquele espaço Geográfico Com isso Também A evolução Do conhecimento Humano Porque se nós Começamos lá Com o mapinha De um Tijolinho Agora nós temos Então Os mapas Impressos O globo terrestre E o GPS Mapa de soleto Mapa de soleto Ele foi Descoberto Pelo arqueólogo Thierry Van Compernoli Esse mapa Ele foi Descoberto E guardado Ele um pouquinho Mais de tempo Em segredo Até que se fossem Feitas todas As pesquisas Referentes A sua origem A sua data Muito importante Aqui Que esses pontinhos Como na atualidade Eles estão Representando as cidades Essas 13 cidades Que estão aqui Muitas delas Ainda existem Hoje Inclusive A de soleto Essa região Atualmente É a região De Puglia Na Itália E Lembrando lá Que a Itália Tem o formatinho De uma bota Então essa região Seria O salto da bota Para vocês Se localizarem Aqui também Os oceanos Então Estão sendo Representados Por esses Zigzags Ou seja Muitas informações E para vocês Entenderem Ele também Era um pedacinho Pequeno De um vaso Que foi descoberto O mapa De Bedolina Esse mapa É de 1500 Antes de Cristo E ele também Retrato Uma aldeia No Rio do Pó No norte Da Itália Aqui nós já vemos Outros tipos De representações Passando então Essa informação Da aldeia Mapa de Eratóstenes Olha só Ele é de 200 anos Antes de Cristo E nós conseguimos Perceber Esses tracinhos Ou seja Esse geógrafo Fez o primeiro uso Das linhas imaginárias Que depois Nós vamos perceber Tão presente Nos nossos mapas Atuais Então existem Os meridianos E os paralelos E ele constrói Esse mapa A partir das conquistas De Alexandre O Grande Pode ser conhecido Vocês podem ter ouvido Falar dele Por Alexandre Magno Alexandre III Ele foi um rei Muito importante Da Mesopotâmia Construiu um grande império Então baseado Nessas conquistas Eratóstenes Produziu Esses mapas Mapa de Ptolomeu Ele é de 87 a.C. Justamente na época Onde a cartografia Está se consolidando Como ciência Cartografia então É essa ciência Que vem Representar o espaço Geográfico Através de mapas De cartas náuticas De globos De GPS Ptolomeu Produz então Uma obra Muito importante Chamada Geografia Ela é composta Por oito volumes E a partir dela Então se consegue Construir os primeiros Globos As primeiras Projeções De mapas Ele então Auxilia muito A estruturação Da cartografia O mapa DTO O mapa DTO É o mapa Do tempo medieval Ele foi construído Por Isidoro de Servilha Quer dizer A partir então Da visão de mundo De Isidoro de Servilha Ele constrói Uma obra Chamada Etimologia E A letra T Se trata então Do Mediterrâneo Que vai separar Os continentes Conhecidos na época Ásia Europa E África Claro que estamos Faltando nós Da América Mas se trata De uma visão de mundo Então A letra O Aparece aqui Como representante Do oceano Que banha Esse continente Ao redor Cartas portulanas Elas datam De 1443 Já depois de Cristo Tratando-se então De mapas Construídos A partir de Medições Das bússolas Esses mapas Estão voltados Estritamente Para navegação E trata-se então Da região Do Mediterrâneo Depois As cartas Náuticas Portuguesas Vão se basear Muito nas cartas Portulanas Mediterrâneas Bom Mapa Monde De Andrés Valsperge É do ano De 1448 E este pontinho Aqui vermelho Na verdade Esse espacinho Vermelho Retrata Jerusalém Então O Oriente Que era muito Importante Na época É constituído Então Como centro Desse mapa Ele vem também Justamente Nessa época Onde Portugal Começa então A sua expansão Marítima Através De novos Caminhos Para o Oriente E também A descoberta De novas terras Carta Internacional De Milionésimo Lá em 1909 Então Albrecht Penck Lá no Congresso Internacional De Londres Propõe Que se faça Então Um mapeamento Mundial E para que isso Seja feito Com muito critério Ele sugere Então Essas folhas Aonde elas Estão Pautadas Numa escala De 1 Por 1 milhão A partir Daí Nós então Encontramos Esse outro elemento Fundamental Do mapa Que é a escala Ou seja A representação Como deve ser Do espaço Geográfico Não mais a partir Da visão Do desenhista Mas a partir De realmente As proporções Reais Daquele continente Ou daquele espaço Que se quer representar Uma curiosidade Vocês sabem Então Por que é Que o conjunto De mapas Se chama Atlas Eu vou contar Esse senhor Muito forte Que está aqui Representando Um homem Sábio E Segurando Então O nosso planeta Nos ombros É o Atlas Atlas Ele era da família Dos titãs E acontece Que os irmãos De Atlas Se revoltaram Contra Zeus E os outros Deuses gregos E eles tiveram Uma batalha E perderam Então Como castigo Cada um dos titãs Foi imposto Uma pena E a Atlas Coube segurar O nosso planeta Nos ombros Então ele deveria Passar A sua eternidade Imóvel Com isso Todas as coleções De mapas Que eram produzidas Traziam na capa A imagem do Atlas Então acabou se Fundindo O nome do Atlas A essa coleção De mapas E como lemos O mapa Então Vamos aí As dicas Os mapas Então Eles tem que Conter esses elementos Que vão nos permitir Traduzir toda a informação Contida neles É o título As legendas A escala O indicador De direção E as linhas imaginárias Vejamos então Título Ele trata De um resumo Do conteúdo Do mapa Aqui Bem indicado Sendo Brasil Ano de instalação Dos municípios E local De resgate Dos trabalhadores Por município Então Próximo item As legendas Legenda Bem indicado Aqui Vai nos trazer Então O conjunto De convenções Desse mapa O que Significa As suas cores As suas formas Geométricas Tudo que está Trazendo então De informação Aqui nesse caso Eu consigo perceber Que as cores Estão me Informando Um período De tempo Então eu consigo Perceber Quais são os municípios Mais novos Quais são os mais Antigos Através Da interpretação Então Da legenda A escala A escala É essa proporção Que a professora Já explicou Sobre o tamanho Do espaço real E o espaço Representado no papel Significa que então Um centímetro Do mapa Deste Dessa representação Equivale a 130 quilômetros Do espaço Geográfico Natural E o indicador De direção Então ele serve Realmente Para localização Na hora Que você está Interpretando O mapa Ele pode Aparecer Aqui ó Com uma flechinha Indicando ao norte Ou também A rosa dos ventos Você pode encontrar No cantinho Do mapa As linhas imaginárias Então eles são Paralelos e meridianos Aqui são marcadas As principais Este é o meridiano De Granvich Ou a linha Da data E ela divide Aqui no hemisfério Aqui no hemisfério norte Nós temos O trópico de câncer Aqui no hemisfério sul O trópico de capricórnio E com isso Nos permite então Qualquer localização No espaço geográfico Através Da latitude Leste e oeste E da longitude Norte e sul Vamos então Aos tipos de mapas O mapa político O mapa político Então vai tratar Dessa delimitação Do território Dos vizinhos Das fronteiras No caso aqui Pode ser País Estado Região Cidade Depende Do espaço geográfico Que eu quero demonstrar O mapa econômico O mapa econômico Então vai trazer Realmente a informação Ligada ao comércio A indústria A agricultura A pecuária Tudo que se refere A economia De um determinado local De uma determinada cidade De um determinado país Aqui também A legenda Será muito importante Porque através Das cores Das formas geográficas Eu vou conseguir Interpretar Essa informação O mapa demográfico O mapa demográfico Ele vai Me trazer informações Relacionadas A população Onde ela se concentra Se ela tem Um deslocamento Por exemplo Diferentes tipos De povos Ou seja Então a informação Que eu quero passar Referente A população Daquela região Aqui a cor Vai ser muito importante Também Porque se eu estou Vendo as cores Mais escuras Significa que ali Nessa região E nesse espaço Há uma concentração Maior de pessoas E assim também As cores mais claras Então vão indicar Locais menos povoados O mapa histórico Ele vai apontar Então O fato histórico Que ele quer transmitir Aqui No caso Nós estamos tratando Dos primeiros Hominídeos Que vão Vão surgir Aqui no nosso mundo Portanto A África Ela está aqui No local Que a gente sempre Costuma ver A América Porque justamente A África Sendo então Considerada Esse berço Da humanidade É a partir dela Em que o homem Ou os primeiros Hominídeos Então vão Se apresentar E depois Passar Para os próximos Continentes E o mapa físico Então ele vai Representar Os elementos Naturais De um determinado Território Pode ser o rio As bacias Hidrográficas As formas De relevo Os tipos De vegetação Qualquer espaço Físico Qualquer característica Física De uma região Aqui também As cores Vão ter um papel Muito importante Porque elas vão Representar a altitude Significa que As cores Mais fortes É uma altitude Maior Em relação Ao terreno Que está próximo Aqui então As cores mais claras Vão se referir As planícies As depressões Certo Sempre auxiliando Com a legenda E não menos especial Mas o nosso último São os mapas especiais O mapa especial Ele surge então Para um determinado Grupo de pessoas Um determinado local Aqui nós temos O exemplo Do mapa lá Do Beto Carreiro Que lógico Nós iríamos fazer uso Se estivermos No Beto Carreiro Mas você pode aqui Acrescentar o mapa De aniversário Que você recebe No convite As vezes o mapa Que o seu colega fez Para você chegar Na casa dele Então São esses mapas Que eles estão Apenas com aquela função Depois que Se usou Ela perde a sua validade Então o mapa Ele está realmente Muito próximo Da nossa vida Agora Eu quero convidar Vocês E a professora Pâmela Para nós fazermos O nosso jogo Jogo da memória Olá crianças Tudo bem? Olá professora Fabiola Tudo bem Professora Pâmela Você como nossa convidada Começa jogando Escolhendo duas cartinhas Nosso jogo Da memória Traz então Os tipos de mapa E as suas funções Qualquer um Eu posso pegar? Qualquer um Então vou pegar Esse aqui Mapa demográfico Vamos lá Se você encontra A definição Do mapa demográfico Então Olha só Apresentam Aspectos Relacionados A população Distribuição Concentração E deslocamento Pelo território Muito bem Professora Pâmela Você acertou Agora Minha vez Mapa especial Indica as atividades Produtivas Não acertei Deixa eu tentar Aqui Deixa eu ver Esse aqui primeiro Mapa físico E esse Destina-se a determinados Grupos de pessoas Não Olha uma dica Então agora Vamos ver Mapa especial Destina-se a determinadas Pessoas ou grupos Muito bem Um a um Vou pegar esse aqui Primeiro Mostra os limites De um determinado Território Então Se refere ao Será que é esse aqui? Mapa político Muito bem Professora Pâmela Agora Minha vez Mapa físico Representa Um ou mais elementos Naturais De um determinado Território Como rios Formas de relevo Entre outros Muito bem Parabéns Eu vou pegar Eu vou pegar esse aqui Agora Mapa histórico Então Mapa histórico Aponta os locais Onde ocorreram Fatos da história Muito bem A professora Pâmela Está com sorte E agora E agora para mim Sobrou Vamos ver O mapa econômico Então o mapa econômico Vem trazer as informações Das atividades produtivas Que o ser humano Desenvolve no território Representado no caso Então agora Para nós gravarmos bem O seu mapa E o que ele representa Aqui está O mapa físico Que representa então Um ou mais elementos Naturais De um determinado Território Pode ser a forma De relevo A hidrografia O tipo de vegetação Conforme a professora Explicou No mapa econômico Então Eu vou ter a indicação Das atividades produtivas Que o ser humano Desenvolve no território Representado Lembram lá Que a professora Disse que pode ser Indicações Do comércio Indústria Agropecuária Agricultura Tudo então Ligado A economia Produtiva Desse local No mapa demográfico Então nós teremos As apresentações Dos aspectos Relacionados A população A distribuição E concentração Nós podemos também Ter indicação De povos especiais Tribos indígenas Podemos ter A questão Da aglomeração Ou seja A concentração De pessoas Em uma determinada Região Alguns movimentos Também Que ela pode fazer Migratórios ou não E aí no mapa político Nós vamos então Trazer Essas informações Relacionadas Aos Vizinhos Digamos Limites De um país De um estado De uma determinada Região E até do município E agora O mapa histórico Que vai apontar Então os locais Onde ocorreram Fatos históricos Importantes Considerados Importantes Para um determinado Local Para o nosso Planeta E etc Aí aqui Por último Nós vemos então O caso dos mapas Especiais Que eles destinam-se A determinados Grupos Ou pessoas Então Se refere aos pontos Turísticos A cartões De aniversário Mapas de localização De algum endereço E etc Muito bem Crianças Obrigada Pela participação Obrigada Professora Pamela Obrigada E até a próxima aula Tchau Crianças Tchau Chegamos ao final De mais um programa De aulas Vem Aprender Agora Pegue as atividades Enviadas pela sua escola E estude Baixe também Os exercícios Que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Para assistir novamente Este programa Basta acessar a página Da Secretaria de Educação De Ponta Grossa No Facebook Ou no Youtube Pratique as experiências Os exercícios De matemática Escreva E leia muito Muito mesmo Todas as aulas Possuem atividades De leitura E exercícios Para você Ter cada vez Mais conhecimento Já sabe Não deixe Esse coronavírus Atrapalhar Os seus estudos Também Envie para nós O que você está lendo E estudando Nosso número Você já conhece É um 9165-8345 9165-8345 Faça o seu vídeo Ou foto E mande para nós Obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau Um Dois Três Ê Voou o foguetinho Amigas Minha Luísa Estudo na escola Doutor Carlos Ebede Macedo Eu quero mandar um beijo Para minha professora Adriana E um abraço E para todas as pessoas Da minha Sala E um super beijo Tchau Até a próxima Tchau Tchau E aí Vitale